Alexandre Pato pode jogar no futebol brasileiro já? Valdívia, tem alguma chance de defender o Palmeiras? Você sabia que Diego Lugano tentou atravessar uma negociação do Corinthians para levar um zagueiro para o São Paulo? E qual é a prioridade do Flamengo em relação a reforços para esse momento? Eu vou responder a todas essas perguntas no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. E antes de começar a passar as informações do vídeo de hoje, queria pedir para você dar um like, se inscrever no canal do Nicola, além é claro de acionar o sininho, assim toda vez que eu gravar algo novo ou fizer uma live, você é notificado instantaneamente. Vou começar o vídeo falando a respeito de Alexandre Pato, talvez o personagem que mais tenha rendido perguntas no canal do Nicola nos últimos dias, principalmente de São Paulinos e Santistas. Eu imaginava até a semana passada que a chance de o Pato voltar ao Brasil nesse momento era mínima, quase zero. Mas, conversando com pessoas do São Paulo, pessoas do Santos e com um amigo, uma pessoa que trabalha para o Alexandre Pato, deu para perceber que a situação é bem diferente. O Pato, inclusive, já fez um pedido oficial para o Tianjin Guanjian para a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo do Pato com o time chinês só termina em dezembro desse ano e ele tem bastante dinheiro a receber até lá, salário superior a 2 milhões de reais por mês. Mas o Pato está disposto até a abrir mão de tudo o que tem a receber daqui até dezembro para conseguir rescindir seu contrato. Tem outros dois pontos importantes. O primeiro deles, o presidente do Tianjin Guanjian foi preso no início desse ano. Ele e outros 16 dirigentes chineses foram encaminhados a uma delegacia, onde permanecem até hoje acusados de fraude. Talvez por isso, nas últimas semanas, o clube vive uma situação muito inusitada, com direito até a salários atrasados. O Pato não recebe há um mês. Aí você vai falar, bom, um mês não é nada, né? Mas é que por um time chinês que se acostumou a pagar em dia, esse atraso indica problemas, indica dificuldades. E o Pato também tem usado essa questão dos salários atrasados para reivindicar uma rescisão do contrato. A alegação é de que o clube está manchando a sua imagem perante o mundo. Foi uma tentativa que o Pato fez para rescindir o contrato. Ela não colou num primeiro momento. Nessas minhas conversas com pessoas do São Paulo e do Santos, escutei um dirigente são paulino bem otimista. A frase foi mais ou menos essa. Se o Pato conseguir a rescisão do contrato na China, ele será jogador do São Paulo. Essa confiança que vem do Morumbi tem muito a ver com a relação bem bacana que o São Paulo e o Pato estabeleceram desde que o jogador passou pelo clube. Nas redes sociais, o torcedor são paulino sempre pede para o Pato voltar ao São Paulo. E isso, de acordo com um amigo do Pato, também sensibiliza. Também mexe com o atacante, que é o terceiro jogador com maior influência digital na China. Suas postagens só repercutem menos na China do que as de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Só para você entender o tamanho da importância que o Alexandre Pato tem hoje para o Tianjin Guangzhou. E isso dificulta demais a sua saída. Saindo do Pato, para falar sobre Valdívia, que teve suas redes sociais invadidas por torcedores do Palmeiras nos últimos dias, com pedidos para que ele retorne ao verdão. Esse movimento começou principalmente depois de mais uma derrota do Palmeiras para o Corinthians no clássico do último sábado. Os torcedores do Palmeiras entendem que, com o Valdívia em campo, a situação nos derbies era diferente. E aí o mais curioso é notar que os torcedores do Palmeiras também procuraram a Leila Pereira, patrocinadora do clube, e o Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Verdão, para tentarem reforçar essa vontade de contar com o Valdívia. Mas a notícia para esse pessoal é triste. Não há a menor possibilidade de Valdívia defender o Palmeiras enquanto essa atual diretoria comandar o clube. Tanto a comissão técnica, liderada pelo Felipão, quanto a diretoria entendem que o Valdívia não acrescentaria absolutamente nada ao atual elenco. Primeiro porque, na visão dessas pessoas, ele está abaixo de Ricardo Goulart, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpo, que são jogadores que concorrem por uma posição hoje, e depois por causa do comportamento nada profissional que ele já demonstrou nos tempos de Palmeiras. Portanto, se você, palmeirense, tem usado as redes sociais para fazer campanha pela volta do Valdívia, saiba que você está perdendo tempo. Não vai adiantar continuar nessa campanha. O torcedor corintiano já sabe desde essa quarta-feira que o Bruno Mendes, zagueiro capitão da seleção sub-20 do Uruguai no sul-americano da categoria, é o novo reforço do timão. Ele se apresenta no dia 20 para fazer exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. Até o Montevideo Vanderders, que é o time que detém os direitos econômicos do defensor, já anunciou esse acordo prévio com o Corinthians. Mas o que eu queria trazer de novidade para quem assiste ao canal do Nicola é que o São Paulo, através do Lugano, tentou atravessar a negociação nos últimos dias. O Lugano identificou no Mendes uma grande oportunidade de mercado e telefonou pessoalmente para o Mendes para tentar convencê-lo a desistir do acordo com o Corinthians para se acertar com o São Paulo. O Lugano lembrou da relação muito boa dos uruguaios com o São Paulo, disse que a presença dele como dirigente do São Paulo poderia ajudar na adaptação ao futebol brasileiro, mas nada disso colou. O Corinthians conseguiu um acordo e vai pagar na casa dos 3 milhões e meio de dólares, talvez um dos jogadores mais atraentes desse sul-americano sub-20. O Mendes esteve na pauta também de clubes da Europa nos últimos dias, mas o Corinthians acabou levando a melhor e vai ficar com o jogador em definitivo. Para finalizar, eu vou falar sobre o Flamengo, que elegeu a zaga como sua grande prioridade para reforços a partir de agora. A questão da lateral direita já foi resolvida com a chegada do Rafinha prevista para maio. Rafinha vive seus últimos meses de contrato com o Bayern de Munique e já tem um acerto verbal com o Flamengo. Então, todos os esforços do Departamento de Futebol do Flamengo estão voltados para encontrar um zagueiro que chegue em condição de ser titular absoluto para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Já foram feitas várias tentativas e nenhuma delas deu certo. Só para lembrar alguns nomes, Dedé, Léo Pereira e Miranda foram consultados e já estão descartados. Então, nesse momento, as buscas rubro-negras estão concentradas no mercado argentino, uruguaio e mexicano. Pode pintar nome para a zaga do Flamengo vinda do México. Por trás dessa força-tarefa para encontrar um zagueiro tem duas explicações e ambas estão ligadas a Rodolfo. Primeiro porque ele não passa muita confiança para a atual diretoria nem para a comissão técnica. E a outra é porque se o Rodolfo for relacionado para mais de 50% dos jogos do Fla na temporada, ele terá direito a um bônus gordo que aumentará consideravelmente seus vencimentos. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você por hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, acione o sininho e em breve a gente se vê de novo. Beleza? Um abraço!